A apreensão aconteceu na rodovia Wilson Finardi depois que policiais militares suspeitaram do condutor desta caminhonete Durante a abordagem foi encontrada a droga que estava escondida na carroceria do veículo que saiu de Londrina, no Paraná, com destino a interior de São Paulo O veículo transitava pela SP-191, sentido Araras No local tinha uma equipe do policiamento rodoviário na operação Sufoco e abordou o veículo por conta de uma ultrapassagem no local proibido Na abordagem foi constatado aí na vistoria veicular uma certa quantidade de maconha E o condutor bem que tentou despistar os policiais Os tijolos de maconha que pesaram quase uma tonelada foram misturados em meio a pó de café para disfarçar o odor Hoje pelas técnicas policiais nós temos cachorros treinados, temos outras formas aí que mesmo o indivíduo escondendo a gente consegue achar Está sendo realizada a pesagem da droga, posterior vai ser feita uma análise pelo Instituto Criminal para saber que tipo de droga Com a composição correta do material que está sendo carregado, o indivíduo vai ficar preso para participar de uma audiência de custódia no próximo dia útil O motorista foi preso em flagrante e a droga foi encaminhada para a Polícia Federal em Piracicaba Nós estamos numa região central do estado e sabemos que é o estado mais populoso do Brasil Então é sim uma rota, nós não temos convicção das rotas porque eles modificam muito Mas para você ter ideia, só no ano de 2021 nós aprendemos mais de 17 toneladas de drogas diversas Então a nossa região sim, ela sempre aprende uma quantidade grande de drogas